Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Bóris. O Jornal do Bóris é um sobrevoo pelos principais fatos do dia a partir das primeiras páginas dos jornais. E vamos a elas. A Folha grita na primeira página, estatal das emendas sobre Lula, beira auge de Bolsonaro. Quer dizer, eles estão usando a tal Codevasp para emendas para as quais não precisa dar satisfação nenhuma. Tudo assim por cima do pano, mas por baixo do pano. É ao mesmo tempo. Entendeu como é que é? Eu não entendi muito bem, mas é assim. Quer dizer, é oficial, mas não precisa prestar contas, etc, etc. Quer ver? As licitações são o primeiro passo da destinação da verba. Elas viabilizam a aquisição de serviços como quilômetros de asfaltamento e de produtos como caminhões, tratores, de forma genérica, sem especificar onde as obras ocorreram ou para que cidades foram enviadas os maquinários. Quer dizer, é uma das maneiras de você contornar essas emendas que já são por si só imorais. Não tinha que ter emenda nenhuma, até porque elas são produto de corrupção. E aí deram uma contornada e aí essa Codevasp, Codevasp, ela é uma empresa estatal, aí ela tem servido para esses propósitos. Esses propósitos nada, nada recomendáveis. E a Folha dá um grito mostrando que o PT criticou, criticou isso durante o governo Bolsonaro e agora está repetindo a lição proporcionada pelo ex-presidente da República. Será que foi ele que inventou? Olha, tem uma decisão do Lula, que saiu ontem. Bullying vira crime e ataques à escola terão pena maior. O presidente Lula sancionou lei que inclui o bullying, inclusive o virtual, no Código Penal e aumenta a pena de vários atos contra menores por considerar os crimes hediondos, entre eles homicídios em escolas. Então, é uma novidade, não vai resolver o problema da violência, é um primeiro passo nesse sentido. O Lula vai dizer que, o governo vai dizer que isso é algo muito bom contra a violência e tal, mas responde a um clamor popular, viu? Tem um clamor popular muito forte que não combina com o clamor das elites nem dos intelectuais de esquerda nessa questão de segurança pública. Experimenta fazer uma pesquisa sobre pena de morte, você vai ver que a população é a favor. Eu sou contra, eu sou contra, mas a população é a favor, não é direita ou esquerda ou tal. Agora, intelectual é contra, porque blá, 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 você sabe, tem que... Isso entre um copo e outro de cerveja, uísque, muito bem servido nos bares da Vila Madalena, no Rio de Janeiro também, na Orla, em Copacabana, enfim, é isso. Agora, eu acho a decisão positiva, pode não resolver o problema, demonstra uma preocupação do governo, vamos ver se resolve, os especialistas dizem que aumentar a pena não adianta, eu tenho dúvidas, não sei, e espero que funcione, espero que funcione. Eu não vou ler a lei inteira aqui e dar todos os detalhes, mas o importante está aqui na primeira página da Folha. Tem a questão das enchentes no Rio de Janeiro, que enlutaram o Rio de Janeiro. Damos piada aqui no Globo, obras atrasadas ou suspensas ampliam o impacto das chuvas no Rio. Projetos para prevenir inundações em rios que transbordaram no domingo funcionam aquém do previsto ou não saíram do papel. Parece videotape. Há anos que a gente ouve falar isso. Há anos que a gente ouve falar isso. O clima está mudando. As cidades precisam ser preparadas para esse novo normal ou novo anormal. As cidades não estão preparadas, precisam funcionar com avisos, aquelas sirenes. As pessoas não podem morar nesses barrancos que acabam desmoronando. Tem uma série de coisas que podem ser feitas em termos de obras. Aí você vê dinheiro desperdiçado, quer ver como começa o Globo. Tem um editorial do Globo assim, olha o nome do editorial. Chuvas são inevitáveis, mortes não. Quer dizer, olha essa senhora fazendo café. Olha aqui onde ela está mergulhada. Meu Deus do céu, que horror. Isso é Brasil, viu? Isso é Brasil, olha aí. Não adianta... Não adianta... Deixa eu ler aqui. Não adianta se desesperar. Dona Norma ficou em casa no Jardim América, no Rio de Janeiro. O Jardim América é um bairro pobre, viu, Paulistano? Mesmo durante o ápice das chuvas no sábado, a filha contou ontem que a água invadiu rapidamente e houve tempo apenas para preservar documentos. Olha aí. Não vai receber nada. Eu vi gente ontem pela televisão dizendo, olha, eu trabalhei o Natal, fim de ano, fiz hora extra e comprei umas coisinhas, perdi tudo. Perdi tudo. Aí, veja só. Aí vem, com todo respeito, a ilustre ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ai, meu Deus, falando em intelectuais, ela fez a seguinte declaração. É verdade. Estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com as iminentes tragédias, frutos também dos efeitos do racismo ambiental e climático. Quer dizer, você pega uma enchente e transforma num problema ideológico. Será que a responsabilidade pelos buracos, pelos vazamentos, pelas enchentes, pelo transbordamento de rios, tem alguma coisa também com racismo ambiental e climático? O que é racismo ambiental? Ora, 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 ministro, é uma coisa fantástica. Eu estou tirando isso de um comentário do Jair Pinheiro da Fonseca, chamado Racismo que causa enchentes. Causa é a boa e velha pobreza que afeta brancos, pretos, indígenas e quem mais vier. Claro, os mais atingidos são as pessoas que moram na periferia, nos extremos da cidade, como essa senhora que mora no Jardim América, no Rio de Janeiro, que, eu repito, é outra coisa, Jardim América em São Paulo é um dos bairros mais elegantes da cidade. está aqui a dona Norma, olha aí, é, 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 dona Norma, ainda passando café lá dentro d'água. É, quer dizer, tem obras que podem ser, agora, considerar isso uma questão ideológica, né, é uma questão que os estudiosos chamam de identitária, identidária, identitária. Quer dizer, é uma questão ideológica que, de repente, vai começar a tapar buraco de rua, vai começar a resolver problemas da cidade, é muito interessante. Gente, nós estamos perdidos, nós estamos perdidos. É inacreditável o que uma ministra dessa diz e não acontece nada. Eu vou ler de novo. Estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com as iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático. Ora, pois, pois, doutora Aniele Franco, com todo respeito. Não dá para aguentar uma história identitária num momento desse. Quer dizer, a senhora quer atribuir enchentes a uma questão ideológica? Olha, pena que eu não falo palavrão. Em público, né? Bolsonaro fala em implosão do PL após Valdemar elogiar Lula. O Valdemar, que é um homem esperto, que procura galhos firmes e secos, que gosta de estar ajudando sempre o poder, ele gosta de ajudar o governo, ele deu uma elogiada no Lula e aí o Bolsonaro diz assim, sem citar o Valdemar, essa semana tive um problema sério, não vou falar com quem. Se continuar assim, vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda, como aí, entre aspas, o Lula é extremamente popular. Manda ele tomar um 51 ali na esquina, ali. Já me disseram que ontem os dois andaram conversando, o Bolsonaro e o Valdemar. Pelo menos nesse instante, para essa eleição, tudo indica, eles estão amarrados. A eleição, a aliança de Marta com Boulos pressiona Nunes a definir seu vice. Aliados do prefeito não querem antecipar a escolha. Bolsonaristas defendem coronel de Bolsonaro. O acerto entre Guilherme Boulos e Marta Suplicy para formarem uma chapa na eleição para a prefeitura de São Paulo coloca pressão sobre o principal adversário, o prefeito Ricardo Nunes, que ainda não tem o vice. Aí o pessoal bolsonarista quer emplacar o coronel, amigo, coronel da reserva da PM, Ricardo Melo Araújo, bolsonarista, ex-presidente da CEA GESP, companhia de entreportos e armazéns gerais de São Paulo e ex-comandante da Rota. São credenciais muito boas para ser vice-prefeito de São Paulo. Comandante da Rota é muito bom. Vamos resolver os problemas da segurança com o vice-prefeito. Tem uma foto aqui do Ricardo Nunes durante essa entrevista à Folha. Ele está atrapalhado, esse homem. Ele está atrapalhado. Olha aí. É uma figura ainda desconhecida. Está se tornando desconhecido. Aliás, no ano passado, não foram gastas todas as ervas para enchente. Sobaram alguns milhões. Aí o prefeito tem muito para explicar. Tem muito para explicar. Toffoli, bota as manguinhas de fora. Não. O ministro Toffoli toma uma decisão. Ele abre inquérito contra Moro por suspeita de fraude. Estão tentando acabar com o Moro. Há três anos que eu digo isso. Deve ser três anos, mais ou menos, que eu digo isso. Porque resolveu-se retalhar o Moro. Lembra que o Lula falou? Se ele fosse eleito, o que ele ia fazer com o Moro? Eu não tenho coragem de repetir aqui. Mas ele, uma coisa assim, vou estrepar o Moro. É sinônimo, mas eu não vou repetir aqui. E as coisas vão acontecendo. O Moro, o Aranhol... Ele teve erros, teve erros. Mas agora estão. E aí tem uma outra coisa do Toffoli que é a seguinte. A Odebrecht, que mudou de nome, percebeu que o Toffoli, aí reduziu uma multa da JBS. O que é que a Odebrecht quer? Que era a mesma coisa. E quem vai cuidar desse processo é o Toffoli. Não são os onze. É o Toffoli sozinho. É uma decisão chamada monocrática. Você acha que um homem só pode tomar uma decisão desse tamanho? São bilhões e bilhões de multa. Ele tomar uma decisão dessas... O Trump também botou as manguinhas de fora. O Trump venceu a primeira batalha pela nomeação republicana. Só os republicanos votam. São as prévias americanas. Ontem foi em Iowa. Está aqui. Êxito do ex-presidente em Iowa. Era esperado. DeSantis e Halley disputam o segundo lugar. Confirmadas as expectativas, o ex-presidente Trump venceu com facilidade a primeira batalha pela nomeação republicana da corrida para a Casa Branca, em Iowa, nesta segunda-feira, de acordo com projeções do jornal New York Times e Rede CNN. Ele teve mais ou menos 51% dos votos. Do jeito que vão as coisas, o Partido Democrata está se mexendo para ver se consegue não pôr o Biden como candidato. Se você olhar o físico do Biden, ele parece... Se bater um vento, leva. Ele está... Ele se esforça para andar depressa, desce do avião. Então, enfim, fala devagarzinho, como nós, velhinhos, como acontece conosco. E estão achando que ele já passou da idade de ser candidato. O Trump é um pouco mais novo, é vigoroso, né? Ou o Biden não dá entrevista. Você nunca vê entrevista do Biden. Ou o Trump fala pelos cotovelos, fala quando deve falar, quando tem uma presença muito grande no público americano. É populista, é populista. Se é o melhor, não me parece, né? Mas, se as coisas continuarem nesse ritmo, pode anotar. Ele ganha a eleição americana. Ele volta ao poder. Porque, se o adversário dele for o Biden, com essa toada que nós estamos assistindo, a não ser que ele seja condenado nos processos, são quatro processos que estão sendo movidos contra ele, se ele for condenado e não puder disputar, até condenado nos Estados Unidos pode disputar e pode presidir o país e dentro da cadeia. Essa é uma outra história constitucional que a gente pode discutir outra vez. Mas, prepare-se, porque, se fosse hoje, era o Biden. Era o Biden, não era o Trump. O Biden seria derrotado. Após tensão de nove horas de atraso, o esquerdista Arevalo é impulsado, presidente da Guatemala. Quebrou o Paulo lá. E olha, o amigo do Lula. A Nicarágua deporta bispo opositor e amplia a rixa com a Igreja Católica. O mais proeminente preso político da ditadura da Nicarágua, o bispo Rolando Álvarez foi libertado e deportado para o Vaticano neste domingo, mais de 500 dias depois de ser detido por se opor ao regime de Daniel Ortega. Junto com ele, foram expulsos do país outros 18 religiosos que haviam sido presos no fim do ano passado. Gostaria de saber o que o Lula pensa disso. Lula, ministro das Relações Exteriores. Lula vai fazer aí um périplo pelo Nordeste. Prefiro não ir para Davos. E em Davos, aí tem, daqui a pouco a gente fala de Davos, estouro da meta pode tirar 16 bi do governo no ano de eleição presidencial. Quer dizer, no ano seguinte, se não zerar, tem uma punição, e essa punição é calculada hoje em 16,2 bilhões. Mas é futurologia. Presidente Sansona, lei que favorece praticagem após disputa contra a Marinha e empresas de carga. Lula admite impasse com o Paraguai sobre Itaipu. Aí ele negociou, não deu certo, o presidente do Paraguai veio aí, o Santiago Penha. E o Lula vai lá, numa demonstração de boa vontade, negociar o aumento que o Paraguai quer sobre o que recebe do Brasil. Tem uma, pela energia fornecida lá, esse acordo de Itaipu, que foi interessante, continua sendo para os dois países, sempre tem essa discussão, no fim acabam resolvendo, não vai ter guerra do Paraguai e o Novo. Olha uma notícia aqui, é um assunto complicado. Empresa chefiada por sobrinho de Haddad e acusada de sonegação. Guilherme Haddad, Nazar, dirige a Binance no país, ou Binance, corretora, que segundo o CPI deve mais de 300 mil tributos ao ano. Aí está a Binance, se tornou, ou Binance, se tornou a maior corretora de criptomoedas do mundo, em parte por causa dos crimes que cometeu. Isso é uma frase de Merrick Garland, procurador-geral dos Estados Unidos, no fim de 2023, quando a empresa pagou 4 bilhões e 300 milhões de dólares, em acordo que encerrou a investigação do governo americano. Não sei, não, não, claro, é primo do Haddad, não há ligação do Haddad com os negócios do primo dele, ele não é culpado pelo que o primo dele pode fazer, então, essa matéria aqui grita uma irregularidade fiscal, e levanta uma suspeita injusta contra o ministro Haddad. Eu não sei que provem que ele esteja junto nesses negócios, o que eu duvido, o que eu duvido. Em todo caso, vamos esperar. Olha, uma notícia ruim. Pela primeira vez em 10 anos, o Brasil deixa top 10 de países estratégicos para CEOs. Pessimismo econômico recua, mas preocupação com empresas cresce. Mostra pesquisa, uma pesquisa americana, aqui eu não estou vendo o nome da empresa, aliás, eu não sei o nome da empresa. PwC, PwC, desculpe minha ignorância, viu? Então, são CEOs, olha o ranking de mercados para expandir negócios. Em primeiro, Estados Unidos, segundo China, terceira Alemanha, depois Reino Unido, Índia, França, Canadá, Japão, Austrália, mexe que o Brasil, em décimo quarto, em décimo quarto. Avanço da inteligência artificial cria abismo entre previsões de economistas de nações ricas e pobres. Isso é tudo discussão em Davos. Essa questão também no Fórum Econômico Mundial. Davos, essa discussão sobre CEOs. CEOs, para quem não sabe, são aqueles executivos que dirigem as empresas. Eu estou simplificando. É tipo um presidente da empresa, o executivo, aquele que comanda e tal. É o poderoso chefão. CEO. As viagens estão caras e os executivos mudam dinâmica com passagem cara. Empresas compram bilhetes com antecedência e visitam mais clientes de uma vez. Será que eles já não deviam fazer isso? Não sei. A polícia federal vê novas rotas de narcotráfico no país e mira dinheiro de facções. Ai, meu Deus. Faz 300 anos que eu ouço isso. 300 anos. O Brasil, daqui a 10 anos, se as coisas continuarem assim, vai ser bem pior. Nós vamos ter saudades de hoje. Famílias deixam casas do Rio e revivem perdas após as chuvas. Tem uma matéria extensa sobre Lula, Sansona, a lei que criminaliza bullying, inclusive o virtual. Tem uma matéria da Vera e a Conelli, a inveja do pênis e os homens. O que Priscila, Educação e Jogo Justo, tem em comum. Interessante. Bolinhas vermelhas, inglúteos e pernas podem ser folicolites. Está aqui na folha. Estamos analisando aqui. Deixa eu dar um pulo aqui. A arrecadação dos estados tem queda e situação fiscal volta a preocupar o valor. O valor está aqui fazendo o buu, assustando a gente. Tem que esperar, tem que esperar. Vamos dar uma rápida passada aqui. A vacina contra a dengue priorizará crianças e adolescentes. A produção desse laboratório, acho que é taqueda japonês, não é suficiente para abastecer o Brasil. Então tem que tomar uma decisão que está sendo tomada pela área técnica, priorizando a faixa etária dos seis aos dezesseis anos. Vacinação no país deve começar em fevereiro. Mercado deve aumentar a efetivação de empregos temporários de fim de ano. Projeção é que 22% da mão de obra temporária do fim de 2023 seja mantida. Uma ampliação em relação ao ano anterior. Uma boa notícia. Estamos reduzindo a inflação e reduzindo o desemprego. São boas notícias. Quem é esta, senhor? Ah, se a seleção vai mal, o Brasil se destaca em prêmio FIFA. Então, no prêmio FIFA, o melhor jogador do mundo foi o argentino. Você sabe o nome do argentino, Carlos? Lionel Messi. Lionel Messi. Dizem que o que pesou é que ele vai se aposentar, está se aposentando. Então é para homenageá-lo. Criaram o prêmio com o nome da Marta. O jogador brasileiro, Guilherme Madruga, foi eleito o melhor do mundo em escolha. Não, foi eleito o autor do gol mais bonito da segunda divisão. Em foto abaixo, aí, olha ele aqui. Parece o primeiro-ministro inglês, ele. Ia ser contratado pelo Cuiabá, mas com gol de bicicleta. Eu não sei se é uma bicicleta. Bicicleta é quando bate com um e vai com o outro. Eu não vi direito o gol. Para mim, pode ser apenas uma puxeta. Ele passou e bonito, de qualquer maneira. Entre ouvindo Lula. Aqui, olha. Vamos em frente que atrás sempre vem gente. Olha que bonitinho. Verbas do esporte irrigam cidades administradas por aliados do ministro Fufuca. São as cidades, sigla de André Fufuca, o PP do Centrão, né? Lidera a lista de prefeituras com convênios com a pasta na reta final de 2023. Cidade do pai de Lira receberá 4 milhões. As ações, urgência nacional, as ações de Nova York, Medellín e Itália para virar o jogo contra a violência. Isso é história, né? Será que virou mesmo? Será que terminou? Por um tempo, terminou. Deu uma bela virada. É um exemplo. O Brasil já se tornou o Equador faz tempo, diz o Carlos André Aza. Essa é a Marta. A Marta, né? Recebendo um troféu. E ela, o troféu... Foram criados dois troféus. Puskas, que foi um grande jogador húngaro. E seleção húngara do Romvet. E a Marta. Está linda a Marta, né? Grande jogadora. Projetou a imagem do Brasil. Tem um cartaz imenso em todo mundo. Aqui, mais ou menos. Futebol feminino está começando assim. Parece carro elétrico. Ainda não tem onde abastecer e tudo. Ah, quem tomou café com a gente? Givanildo Almeida, Mário Henrique, Antônia Farias, Cláudio Ricardo, Vitor Grossi, Adriana Quieri, Merice Monteiro, Gerson Neumann, Fábio Oliveira, Sônia Barini, Marinho Paulo, Hermano Osias, Maicon Nascimento, Nelma Domingos, Célio Lima, Alisson Gonçalves, de Teresina Piauí, Clésia Coitinho, de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, Edna Marquezone, de Maringá, e Ana Lins, de Alagoinhas, na Bahia. Pessoal, está complicado. A eleição vem aí, a eleição americana, chuvas, mutações, Moro, tem muita coisa. Fica difícil levar tudo para você com a independência e o objetivo do Jornal do Póris. Pelo menos a gente tenta. Muito obrigado por sua atenção e tenha um bom dia.